A noite ficou colorida no Superior Tribunal de Justiça. Tudo isso por causa da nova iluminação, que já conquistou quem trabalha no tribunal. Eu achei fantástico, ficou muito bonito e eu acho que vai fazer a diferença aqui nessa praça dos tribunais. A nova iluminação do STJ é com as chamadas lâmpadas em LED, que estão cada vez mais sendo utilizadas tanto na iluminação de prédios quanto de residências. Elas podem ser um pouco mais caras do que a lâmpada convencional, mas a longo prazo ajuda na economia. De acordo com a Inmetro, ela dura mais do que as lâmpadas incandescentes ou fluorescentes e não emite raios infravermelhos, economizando energia. Além disso, ela não prejudica o meio ambiente. Ela é mais eficiente no sentido de usar menos energia e de produzir melhor resultado. Então, a lâmpada anterior era de 400 watts, essas atuais são de 135 watts. Essa tecnologia consegue concentrar melhor o foco da luz produzida na fachada. E com isso dá um efeito bem mais agradável. 120 novos refletores estão sendo instalados. A expectativa é que eles durem aproximadamente 25 anos. Mas essa troca não é apenas na parte externa. Essa tecnologia também está sendo investida em gabinetes, salas e corredores do tribunal. São vantagens que vão além da economia. Ela traz ganhos para a qualidade de vida. Ela não esquenta e ela não tem radiação infravermelho nem ultravioleta. Isso quer dizer que ela não faz queimaduras na pele e não danifica objetos, móveis, essas coisas. Então, não traz riscos para a saúde.